O moço já começou agressivo Fala tu, fala tu, do nosso time essa porra? Sei não tio Só ouvi o maluco gritando A patente ai carai Caralho que patente que é? Cadê? Qual que é? Quem que gritou? Ah o funk que gritou? Ah o cara é diamante, é o rps fly ai Cadê? Ih caralho, patente como? Picanel Esse ai é plástico É a última patente do bagulho É lá em baixo, depois da lata é o plástico Patente de plástico É folhinha de louro? Meu Deus do céu O funk gritou mesmo gente É caramba Não funk, volta aqui Não pode emocionar assim não Isso ai perder não pode não Reforçando a parede Instalando o tapete armadilho Armanilha montada Deixa os troncha vir Arrigação de reserva comprometida Aposto Dispositivo ativado Dispositivo aposto Vem Só mais 10 segundos Só mais 5 segundos O inimigo tem a localização do refém Pedrinho, pedrinho, pedrinho Ah que lixo Ah tô só Pedi, veio pra la Oi? Veio pra torre Agora que eu vou que cê tá lá Se eles tiverem na porta da cozinha cês me berram Probsétil Vai ficar aqui Ué? Gente não vejo ninguém Eles tiverem por dentro Eles tiverem por dentro Tô fudido, tô sozinho aqui dentro Tô vindo pra isso aqui Olha isso Tô vindo pra isso aqui, olha isso Troca de carregador Tem mais, tem mais aqui em cima de mim C4 preparado Tô vindo Tô pra aí, agora eu tô em vidaba já Boa time Boa gente É dentro Na janela Esquerda Ó o pedrinho manutano Ó o pedrinho manutano Quero um beijo Seu beijo molhado Quero um beijo Ne 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 Estela eu tive o reencontro da Rouge hoje também Eu vi, tu assistiu também? Não assisti não né? Mas eu tenho uma mulher morando comigo Você pelo jeito Porque até rolou o reencontro do Rouge mano? Perdi essa? É engraçado que eu tenho uma mulher morando comigo Pronto é, meteu a sererê junto hein mano Mistério é a mulher Não assistiram não? Perderam então Acantaram geral Tem na porta principal É a porta principal É a porta principal É a porta principal É a porta principal aí cachorro É ai Mano não fiz nada mais Pode parar mesmo cachorro Eu beijo molhado Eu beijo molhado Ai ai Tô vendo a live aí Drizzy É do estéreo A minha não é não Olha os cara pegando informação Ai Pegando informação ai Olha os cara pegando informação ai Ai irmão Fala bro Ai ó É do estéreo mano Para de entregar ai meu Beleza Vou ligar aqui A senhora encontrando que eu peço Eu só matei só pra deixar cismar Marei pra ver meu cachorro Isso ai mesmo Continua nessa era Isso ai cachorrão Beleza Ai é embaixo É beijo Embaixão de tudo? Não Oh cê zoou a minha quebrada ai senão eu vou te meter em bala Olha o seu Caramba Valei pra mesmo cachorrão Mais cachorro Aqui é facada no crânio узão Valei pra mesmo tche Razão Cursão Cachorrão Cachorro é o caramba Aqui é Pitbull Eu gosto de comer cu sem cuspir Eita, eita amigo, calma aí, calma Mete o cu no meio não, na moral Não, cês tão aí falando Opa, irmão Tá tudo de boa, brother Calma aí, calma aí, sai da frente, sai da frente, fly Patrício, já levou um? Levei, eu varei ele Opa, levei um também então, pra ficar equilibrado Eita Sério? É sério, amigo É sério? Primeira vez que eu matarei do Richard, tô feliz, desculpa Eu voei, que nem um boneco É tenso, irmão Foi mal, é cachorro Eu forro chá de faca pra meter a faca no crânio do cara Tô se deixando sozinho, tô com medo, mano Tô se deixando sozinho, tô com medo, mano Sério? O Doc tá lá dentro, ô... Drizzy, atrás de você Sério que o maluco falou isso, morreu? Tô ouvindo passa em cima Sério que o maluco é diamante, eu matou Ele tá aí na esquerda, atrás do escudo aí, deitado Puta vida, velho Até agora eu não acredito que eu levei esse TK do Drizzy Desculpa, querido Mano, tu é imã de TK também, né, Patife? Caralho, ele tá deitado no mostre A culpa é minha agora Na hora de pensar, só se não é você que tá fazendo alguma coisa errada Ah, eu não vou nem comentar, amigo, na moral Pô, cachorro, vamos lá e se pássico aí, cachorro Vamos pelo rolê no buch mesmo Como é que é, brother? Vamos matar alguém aí Ah, desculpa aí, cachorro Fala aí de novo então, brother Desculpa aí, cachorro Fala aí de novo então, brother Olha lá Pô, cachorro, vamos fazer essa patente aí, cachorro Só tô ruxando de faca, brother Só pra deixar vocês matarem, brother Não, usa essa patente aí, velho Caralho O pé de vivi tá muito mal, mano Caralho Nossa, meu irmãozinho começou até a trabalhar Vou marotar de novo, caguei, caguei Ah, olha isso aqui, rapaz Bora ganhar agora com os homens, tem um coletão aqui pra vocês Esse pano aqui é do bom, segura qualquer bala, cuzão Aí ó, segura o pano, segura o pano do cara Que maluco é ridículo, mano A galera tá pedindo team kill no cachorro Não, espera, na última, na última Porque você não vai ser fã depois da gente matar esse filho da puta aí Armadilha na passagem É, a gente vai ficar 2v2 e a gente vai até casa Não é Ele vai me engordar todo mundo pra ele azapor Olha o sapão Olha o sapão Olha o sapão Olha o sapão aí, mano Olha o sapão Caralho, cachorro O inimigo tem a localização do refém Vai ficar torre, Patif? Tô, já tô torre Se chegar aí na beirada da cozinha, vocês me avisam Fica com nós, cachorro É, nós, cachorro É, nós, cachorro Nós, cachorreira Puta, essa torre falta uma gelarinha aqui, hein Rodrigo, vai segura esse sapão aí Sapão Eu mato você aparecer no sapão aqui, eu mato, cachorro Você é MC safão? Aê, boa bandido Pedro Vocês são ridículo, vocês são ridículo, mano Não dá, tira Caralho Dá moral Mano, mano, rádio Cadê os caras, cachorro? Mano, rádio Peraí que você tá ganhando aí, mano Você vai me dar pecar, cuzão Vamos meter a faca no crânio, velho Tá muito raiva esse filho da puta Eu não sabia que você conhecia as tecnologias não, Cajô? Eu não conheço não, os brother é que passa, tio. Ah, derrubei, 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 me salva, me salva, pode vir. Derrubei aqui, Cachorro. Se puder, colar aqui. Eu não vou colar aí não, véi. Não, mentira, vou aí, mano. Segura aí. Olha o cara aqui, mano, cê é louco? Olha o cara, tio, eu fui entrar na sala errado. Olha lá como é que tá... Armo, armo a boca pra você aí, Cachorro. É, tão vendo aí. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu, mano. Gente, foi essa a melhor partida da minha vida, véi, na moral. Ai, caralho. Qual que é o nível desse cara, mano? A patente dele é louco, véi. É, ele é, ele é patente aí de plástico, véi. 102, patente de plástico. Ai, caralho, tio. Nossa, que coisa engraçada, na moral. Ai, meu Deus do céu. É, eu não, não. O cachorro, eu só quero ver HS, beleza, cachorro? Não é, é faca na caveira. Ele fica quietinho esperando uma live. Ô cachorro, o que que significa HS, cachorro? Duvidam que tu faz o que significa HS aí, cachorro. Sabe? Fala escola, cachorro. Nossa, tá até doendo meu peito de tanto que eu rio Deixa eu ver A operação tá boa aqui aí Nossa, mano, na hora Ó os caras me chamando de lixo lá na live lá, cuzão Vou mandar um recado pra ele Saca na caveira dele Bop é o Bop agora, queijo Não é bandido, não é Bop Aqui é Bop da favela, cuzão Tem que ter ideia de fe... Bop da favela Tem que ter ideia Já bora entrar, ruxa Já entrei no objetivo, mano Já matei um Que isso, ó maluco, tio Já matei dois, cuzão Matei ele, matei ele, matei ele, aqui, matei ele Já morri, cuzão Já morreu, já Caralho Eu dei dois tiros no colo Três tiros, sei lá Apareceram dois malucos ao mesmo tempo Um de cada lá olhando pra mim, mano Tão dentro do caquinho do refeito E aí na direita e na esquerda Caralho, foi muito engraçado, mano Parece cachorro quando você chama assim Que eles não colocam isso no mesmo tempo Ó, sério, tem um aí Atrás dos tiros, sério Tu não viu? Atrás dos tiros aí, ó A arma dele aparecendo aí, cuzão Tem na esquerda também Tem dois lados Ah, desculpa Passando os aliados, caralho Mata os aliados não, cuzão O Stero passou na frente Eu também ia matar o cara O Stero entrou na frente, mano Ah, caralho, cara Você que me matou, Pati? Fui eu, mano Eu ia matar o cara Eu tava caminhando na cabeça dele Você que me matou, cachorro Aí, cachorro O que acontece com o traidor, cachorro? Porra, não Mano, eu tava matando o cara, velho O Stero enfiou Ele cabeceou meu tiro O que acontece com o traidor aí, cachorro? Fala pra nada O que acontece com o traidor na quebrada? Arrancar a pele e c... E meter um rato no cu, velho Aí, cachorro A culpa foi do maluco que cabeceou ali a bala, tio Esse traficante aí, a galera falando Gente, essa eu acho que é a saideira Não, mas tem que ganhar, tem que ganhar, porra Não, tem que ganhar, tem que ganhar Ó, cachorro, ganha essa porra aí, cachorro Toma esse spano aí, cuzão Segura qualquer bala Esse spano aqui, mano Na mo... Chega o spano aí, Rodrigo Spano aí Esse spano aqui é de... Spano é de Deus, mano Ai, filha da puta Ah, não acredito, cuzão Nossa, eu me perdi aqui Não queria vir aqui não Vim no lugar errado Só mais 10 segundos Ai, estude o meu bagulho Oh, c... Os inimigos estão vendo o refém Ah, vocês não fecharam aqui, cachorro Eu tenho a enforcinha Cara, tá ali, ó Tá ali, marquei, marquei, marquei Ixi, o Pedro já foi, cuzão Tá aqui, caralho Roubando o meu lugar Matei um Vai, Batip, boa Ô, tira esse cocôzão dessa usa aí, bosta Sou o Romer, que lindo Mata, cachorro, ali, cachorro, ali, cachorro Pé, cachorro, pé Eita, cuzão Acho que entraram aqui, ó Todinho aqui é sucesso Todinho todo dia Ô, vocês gostam de cheirar, todinho Ô, mano, para de ler o comentário e jogar essa porra Caralho, velho É, Deus acabou que ele é de Osasco, certeza Ó, tô entrando aqui, ó Cuidado aí, Idris Tô descendo aí, tô indo aí de novo Entrou com a rei, está aí? Tem cara no teatro Ah, cachorro, ah, cachorro Eu varei o cara, o cara me matou, hein Esses caras cagam muito Revolta o munição Filha da puta, como é esse cara saber onde eu tava, mano? Ah, porque eles tão vendo a live, né, mano? Olha, olha, mano O cara mirado em mim, velho Tá indo a Twitch aí Boa Ó, tem uns três juntos ali Eu quero ver se o HS inclusão Recarregando munição C4 preparado Ah, sério? Pode ver, dá como ver o refém de lugar Cuidado, Sérgio Que ela manda a volta e a gente pega no... Não, eles são os três ali na sala principal, mano Boa, Drizzy Não dá cara, não dá cara Deixa eu entrar agora um pouquinho Deixa eu ver na câmera Será que você vai ser na C4 e ele mata o refém ou só cai? Eu acho que vai matar o refém, mano Vai matar, mano Se puxar o refém eu vou estourar, cara Que se foda Ah, não, se... Se puxar, estoura, velho Calma aí, Drizzy Calma aí, Drizzy Nossa, a perna ficou toda bugadinha Aquilo ali é meu corpo, cuzão Aquele ali não Respeita o velário do cachorro aí, tio Aquele ali é meu corpo, cuzão Continua lá, continua lá, Sérgio Aí, apareceu, apareceu Você viu, né, Sérgio? Meu Deus 30 segundos, Sérgio Sério, Sérgio, Sérgio, emocionou, né Foi, Sérgio Foi, Sérgio Não emocionei não, cuzão Foi, Sérgio Foi, Sérgio Foi, Sérgio Ô, Sérgio Ô, filha da puta Tá merecendo o seu salve, né Valeu, cachorro Valeu, cachorro Salve pro cachorro, plástico Aí, cachorro Beleza, cuzão Eu joguei horrívelmente o jogo Não, não, não Essa partida compensou a live inteira de tristeza, mano Todas as partidas tristes foram compensadas com essa aí Pelo cachorro, obrigado Salve pra todo mundo que acreditam aí, mano Tchau 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 Tchau